Estrela Volta Estrela Volta Podra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embarrar Trovas e cantigas de embarrar Trovas e cantigas muito belas Afina a garganta meu cantor Quando a luz se apaga nas janelas Perda a estrela dava o seu fulgor Perda a estrela dava o seu fulgor Perda a estrela dava o seu fulgor Prova pequenina Se outra não vier para render Torne a quinta à noite E uma menina Deixa vir também adormecer Deixa vir também adormecer Deixa vir também adormecer